Tem dias em que bons pacientes dão verdadeiras lições de vida pra gente, né? E eu fui agraciado com uma grande lição de vida que eu quero compartilhar com vocês por um excelente paciente recentemente. Por conta da vitória desse cara que tá aí na presidência agora, coisa que desagradou a maior parte dos brasileiros pelo que eu tenho visto no consultório, uma paciente minha muito empenhada na questão política, mas com uma vida muito corrida, cheia de atribuições, ela disse que atingiu o fundo do poço no final do ano, sabe? Que ela ficou num estado depressivo e ansioso muito intenso. E que por conta disso ela passou os piores dias da vida dela. Aí os hábitos de vida pioraram, o uso de suplementos começou a piorar do que eu tinha prescrito, até dos hormônios. Ela pensou assim, eu tenho uma família pra sustentar, eu tenho que reagir. O que ela fez? Melhorou os hábitos de vida dela, apesar de não estar com muita disposição pra isso, água, alimentação, exercício, respiração, sol, malhar mais, meditação, sabe? Falou, não, eu não vou ao psicólogo, eu não vou usar medicamento pra ansiedade, eu vou fazer tudo certo. Voltou a usar o suplemento certo e disse que agora tá na melhor época da vida dela, recuperou e tá super bem. Problemas não se resolvem sozinhos. Que esse exemplo te inspire.